Volkswagen Gol 8 milhões de unidades produzidas Por onde eu lembro, nas ruas, ele está lá Sem dúvida, o Gol faz parte do dia a dia de muitos brasileiros É um carro de sucesso, muito sucesso Você sabia que o Gol é o carro mais produzido, mais vendido e mais exportado entre todos os modelos fabricados no Brasil? Agora, o Gol chega à marca de 8 milhões de unidades produzidas no Brasil entre as fábricas Anchieta, em São Bernardo do Campo e Taubaté O Gol de número 8 milhões foi produzido em julho, em Taubaté, no interior de São Paulo E contou com um evento comemorativo com a presença do presidente e CEO da Volkswagen do Brasil e América do Sul, David Powers De autoridades locais, fãs do Gol, funcionários da Volkswagen e imprensa Para se ter uma ideia da relevância do Gol para o Brasil, basta olhar os seus feitos O Gol é disparado o modelo mais produzido no mercado nacional Aliando robustez, tecnologia e ótimo custo-benefício O modelo também é o líder em exportações Dos 8 milhões de Gol produzidos, 1 milhão e 400 mil unidades foram enviadas para outros países O Gol é o carro mais vendido na Argentina em 2017 e contribui definitivamente para a liderança da Volkswagen nesse país Você sabia que se enfilearássemos todos os 8 milhões de Gol que a Volkswagen já produziu, seria possível dar uma volta ao mundo? E que 8 milhões é a frota de veículos de passeio de países como a Holanda e a Tailândia? Ou que os Gol já produzidos seriam suficientes para transportar toda a população de países como a Argentina ou a Polônia? Hoje o modelo se destaca por ser um dos mais conectados do seu segmento Sendo referência também em robustez e tecnologia Recentemente, o Gol ganhou uma versão track com design e pacote de equipamentos diferenciados Mostrando uma nova face do Gol Música Música Música